Então vai caralho, então vai caralho, pega a visão porra, vai segurando Então vai caralho, rapaz que caralho Desce ela passar, divertidinho, descendo, subindo, oitando palinha pra tirar o bica Então passa sarrando na periquita, gotando pala e curtindo a vida Com a ponta rotada e tem para piranha, querendo choca, achota na pica Piranha mal, choca, piranha mal, choca, piranha, piranha maldita Virendo choca, achota na pica, piranha mal, choca, piranha, piranha maldita Então passa sarrando na periquita, não passa sarrando na periquita Vem de vestidinho, descendo, subindo, oitando, vestidinho, descendo, oitando pala e passa sarrando na periquita Passar sarrando na periquita, vai passar sarrando na periquita Essa menina tá mó gostosa, mó gostosa Outros pais ela não lhe te arrasta, ela finge que vai pra escola E aí é hora que eu te falo, ela vem pra sentar no caralho Ela vem pra sentar no caralho Ela não lhe te paga bolado Ela não lhe te paga bolado Ela não lhe te paga bolado Deus perdoa Nós não perdoa não Taca, 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 sem compaixão Taca, 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 sem compaixão Piedade é só um bairro, quem tem dó é violão Piedade é só um bairro, quem tem dó é violão Deus perdoa Nós não perdoa não Taca, 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 sem compaixão Tem compaixão